Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui para o canal. Desde já, eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda e ative o sininho que é muito importante. Tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês bem legal, achei muito interessante e vim compartilhar com vocês, né? Que é a tag Espelho Espelho Meu. Vi algumas meninas relevem o barulho do cachorro que é do vizinho. Vi algumas pessoas aqui da plataforma fazendo essa tag e achei muito interessante. E trouxe aqui para o nosso canal também. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá, são 16 perguntinhas e vou responder para vocês, tá bom? Olha só, fiz uma make básica, né? Já vamos lá, aproveitar que as crianças estão dormindo. Primeira pergunta, vamos lá para a primeira. Olha, você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto do meu nome. Não é bem pequeno, rapidinho eu escrevo, rapidinho eu dou uma assinatura. Gosto do meu nome, mudaria não. Segunda pergunta, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Bom, como eu completei agora 28 anos, não, não queria ser mais velha, tá bom. Eu queria ser mais nova um pouquinho. Eu queria ser mais nova um pouquinho. Eu teria mais tempo de rever algumas coisas, né? Não sei também, né? Terceira pergunta, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Do jeito que eu nasci. Morena, claro. Tá ótimo. Se eu tivesse sido do jeito, tá bom também. Mas, eu estou satisfeita com a minha tona de pele. Quarta pergunta. Quarta pergunta. E quanto... E quanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Ó, meus olhos são castanhos, dá pra ver? Hum... Estou satisfeita com meus olhos. Não menti não. Mas, se não está entendendo o preto, eu acho lindo o olho preto, lindo. É. Tem um castanhos, né? Mas, se você está entendendo o preto, seria bom também. Quinta. Quinta pergunta. Seu cabelo é natural ou tingido? Dei luz, né? Quando eu estava com oito meses de gestação do meu filho, dei luz. Então, é tingido, né? Um pouquinho. Metade natural, metade tingida. Sexta pergunta. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Mais alta, um pouquinho. Na realidade, eu nem sei quanto a minha altura. Se é um... Um 50, um 60. Não sei. É nessa média aí. Agora, se eu fosse mais alta, facilitaria muito. Sétima pergunta. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mas, eu gostaria de ser mais magra um pouquinho. Estou satisfeita com o que eu estou. Sempre tem aquela partinha do corpo que a gente queria que fosse mais... Mas, magrinha um pouquinho mais, né? Outra pergunta. Última pergunta. Você é mais menininha ou mais desencanada? Acho um pouquinho dos dois. Não, não pergunta. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Sem dúvida alguma, short jeans. Não gosto de estar me apertando, não. Só uso calça quando é pra trabalho. Ou alguma coisa que tende de calça. Agora, dia a dia, ou indo pra cidade resolver alguma coisa rapidinha, alguma coisa assim, short jeans. Com certeza. Não é mais um calor desse, né? Décima pergunta. Vestido ou saia? Vestido. Bom, gente. Vou concluir o vídeo aqui, tá? Espero que esteja boa a imagem pra vocês aí. Vamos lá. Décima primeira pergunta. Macacão ou jardineira? Macacão. Com certeza. Se for jeans, principalmente. Décima segunda. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Sem dúvida alguma, tênis e chinelos. Décima terceira pergunta. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu acredito que roupas e acessórios, né? Mas na realidade, eu compro... Deixa eu ver outras coisas. Não, roupas e acessórios. Que é o que mais precisa, né? Roupas, principalmente. Décima quarta. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? A hora que eu estiver com vontade. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Por exemplo, agora eu tô gravando isso aí pra vocês. Às 5 horas da tarde. Me arrumei depois do almoço. A gente almoçou. Dei vontade de passar uma make, né? Aí não tem horário, não. É qualquer horário. A hora que eu estiver afim de me arrumar. Qual celebridade você gostaria de conhecer? Qual a celebridade? Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, assim, de programa de televisão. Rodrigo Faro. A Eliana. No momento, eu acho que é só. É, eu acho que é só. Conceitei mais pessoas, né? Mas eu não tô lembrando agora do momento. Décima sexta e última pergunta. Se definem três palavras. Mãe. Mãe eu sou. Não tem bom de correr. E eu amo ser mãe, né? Motiva. Anotei aqui, gente, três palavras, né? Porque eu fiquei pensando. Segunda palavra. Motivada. Eu tenho... Tipo assim. Quando eu quero fazer alguma coisa, por mais difícil que seja. Por mais que eu tenha vontade de desistir. Dá vontade, né, gente? Muitas vezes dá vontade. Eu tento em não pensar nisso. Eu tento em... Em pensar... Em... Em... Em colocar na frente o que me motiva a fazer aquilo. O que me motiva a seguir. A não desistir. A persistir. Que são os meus filhos, né? Eu sempre digo isso. Porque é a realidade. Que hoje, tudo que eu faço enquanto eles estão pequenos. É por eles. Então... Eu sou a pessoa motivada... A... A vencer. Sou uma pessoa motivada... A não desistir. Entendeu? E a minha motivação são eles. E a terceira pergunta... E a terceira palavra. Sonhadora. Claro, todos nós temos sonhos, né? E eu não seria diferente. Tenho muitos sonhos a realizar. E eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a cinco anos. Dez anos. Não sei, né? Tá na mão de Deus. Mas sonhar não custa nada, né? Tem de correr atrás, claro, né? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da nossa tag de hoje. Vou trazer outras por aqui. Já tô pesquisando algumas. Bem interessantes. Espero que tenham gostado. Já deixa aquele like. Pra ajudar aqui a mamãe. Tá bom? Inscreva-me no canal se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. E... Fui! Tchau. Tchau. Tchau.